Fala galerinha do canal Vitor Boulos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Vitor Boulos Vou aqui preparar uma torta do Flamengo A lateral eu vou pintar ela de preto, mas antes de pintar vou estar passando o chantilly, o chantilly branco E vou usar a espátula quadriculada para estar alisando a lateral depois da nossa torta aqui Vai ser uma torta do Flamengo, vou utilizar aqui o preto e o vermelho Antes de passar o preto aqui de pintar de preto, eu vou estar alisando e passando a espátula quadriculada aqui na lateral Vai ficar muito legal E depois em cima eu vou estar utilizando o chantilly vermelho Passei essa espátula aqui, alisei Só vou tirar esse excesso de cima aqui do chantilly Usando essa espátula de ferro aqui Vou estar então acertando aqui toda essa parte de cima da nossa torta E agora eu vou utilizar aqui a espátula quadriculada Eu ia usar essa dentada aqui, mas eu vou usar a quadriculada que eu acho que vai ficar melhor Vou estar utilizando essa espátula dentada aqui Essa daí Não precisa de alisar muito porque vai pintar, né? Quando eu pintar ali vai subir todo o defeito ali que ia aparecer Se mesmo que apareça ali um pouquinho da massa não tem problema Eu vou passar aqui um pouquinho aqui Acertando aqui já dá pra gente pintar a nossa torta Passar mais uma vez aqui e tal Pra tirar só um pouquinho do defeito que ficou com as bolinhas ali Então já tá praticamente pronto aqui Só vou entrar com preto Só vou tirar o excesso da parte de cima aqui da nossa torta Tirar esse excesso que ficou aqui em cima E já automaticamente eu vou estar pintando aí com preto aí O spray preto Vou utilizar a bombinha, né? E vou estar utilizando o pozinho preto e o álcool de cereais Só vou terminar aqui pra ficar legalzinho Então agora eu vou estar utilizando aí o pozinho preto com o álcool de cereais e essa bombinha aí Vou pintar então toda essa parte lateral com o preto Vai ser uma torta do Flamengo Em cima eu vou estar utilizando o vermelho Embaixo também vou estar fazendo o arremate de vermelho também Então eu vou terminar aqui de pintar a nossa lateral aqui Vai ficar bem legal aí Essa torta do Flamengo Fazemos aí mais ou menos de 10 bolos de time E 8 aí é do Flamengo Impressionante O Flamengo pessoal pede bastante E quando o Flamengo tá ganhando então O pessoal pede muito, muitos bolos do Flamengo Que a gente somos aqui do Rio de Janeiro Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro O pessoal aqui é flamenguista gosta muito De comer e dar bolo do Flamengo Às vezes a pessoa tá sem opção do tema que fazer na festa E pede do Flamengo Terminando aqui Então já fiz toda a parte preta aí da nossa lateral Ficou bem legal aí E em cima ali eu vou estar utilizando o chantilly vermelho Vou fazer ela preta e vermelha só Então agora eu vou estar adicionando o chantilly vermelho Na parte de cima da nossa torta Vou espalhar ali bem em cima aqui agora Vou espalhar e vou usar a colher Que eu uso Gosto muito de usar a colher Que a colher dá um detalhe legal em cima Pra fazer um acabamento bem bacana em cima da nossa torta Vou espalhar aqui Passar as papas pra acertar Logo após eu vou estar passando a colher em cima Tirar só um pouquinho desse excesso Pra não ficar com muito chantilly em cima Logo após eu vou estar passando a colher então aqui Bem fácil de fazer Beleza Terminei aqui essa parte Então agora eu vou entrar com o bico Ficou feito com o bico 1M também Terminando essa parte de arremate aí de cima E embaixo também com o vermelho também Então vou estar passando aqui o vermelho Rapidinho aqui pra terminar essa torta aí Vou fazer tipo umas rosetas Puxando pro outro lado Vai ficar bem bacana o nosso trabalho Usando esse bico 1M aí galera Então finalizei essa parte de cima Agora eu vou pegar aqui na parte de baixo Que já fazendo o acabamento Tá tirando os defeitos também que ficaram ali Que eu não pintei muito embaixo Porque como eu ia usar o próprio bico ali Já esconde o defeito que ficar Então tô vendo aqui finalizando já Essa parte de baixo E aí ficou a nossa torta preta e vermelha do Flamengo Então aí mais um trabalho aí Mais uma torta com o Vitor Boulos galera Vou colocar aqui o estopeio do Flamengo A pessoa pediu que colocasse também o jacaré ali Que é o símbolo da Lacoche Vou estar colocando também os jacarés em cima ali Vou colocar um aqui né Atrás aqui do nosso Do nosso urubuzinho Vou estar colocando outro aqui também Na frente aqui do urubu Vou colocar aqui o símbolo do Flamengo aqui atrás E vou colocar também as estrelas ali Vou colocar essas bolinhas aqui na lateral aqui Pra cima do urubu E finalizando ali vou colocar as estrelas ali atrás Então é isso aí galera Mais um bolo aí com o Vitor Boulos Muito obrigado aí Vocês que têm assistido nossos vídeos Bem em breve estaremos postando mais vídeos aí Como eu disse nos vídeos anteriores A gente só tá fazendo parte de finalização dos nossos bolos Mas passando aí um mês, um mês e meio A gente vai tá ensinando aí na prática Como fazer nossos bolos É isso aí galera Mais um bolo aí com o Vitor Boulos Essa aí é a torta do Flamengo Ficou aí também Eu coloquei um jacarés aí Que é a marca do Dalla Costa A pessoa pediu que fizesse assim Então tá aí Mais um bolo com o Vitor Boulos Um abraço galera Tchau 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 Tchau